gente, então vamos lá então, nós estamos retornando aqui para a nossa aula em que nós estamos aplicando o conteúdo de retroescavadeira nós estamos falando sobre técnicas que nós precisamos aplicar na hora de nós trabalharmos com o equipamento, nós estávamos falando sobre o posicionamento correto que nós devemos deixar os caminhões, na verdade nós vamos orientar os motoristas dos caminhões para pararem exatamente nos pontos em que nós direcionarmos, por quê? Porque não é ele que determina onde ele quer parar, sim somos nós que vamos dizer para ele onde é melhor para nós trabalharmos porque é um limite o retro ele não consegue ir tão longe, a caçamba dependendo de onde você for trabalhar, se a máquina estiver muito inclinada, pode tombar inclusive até por esses dias eu estava trabalhando com uma mini carregadeira e aconteceu uma situação em que a pessoa sempre vem e chega e fala assim vai que dá, vai que dá, dá para fazer e eu cheguei e falei assim para ele, você vai me desculpar mas eu não vou fazer não vai acontecer nada não quem está operando equipamento sou eu se fosse você que estivesse operando equipamento, você poderia fazer o que você quiser mas quem está manuseando sou eu então sou eu que tenho que saber se dá ou não, agora se depois você quiser pegar a máquina e fazer a operação dessa forma já não é comigo, aí é com você então é importante a gente sempre falar dessa forma para que não haja problemas agora gente, quando nós formos encher o caminhão com o retro vou mostrar aqui para vocês agora uma situação em que mostra antes de mostrar isso o posicionamento quero que vocês prestem bem atenção aqui no mouse observem bem o mouse aqui eu estou cadê? pronto pronto está aqui o meu mouse já está habilitado só jogar isso aqui para baixo pronto aqui vocês estão vendo aqui que aqui eu tenho exatamente o que? a caçamba ela está alinhada né ela está alinhada ao chão para poder pegar o material tá? aqui você já vai ver ou observar vou dar um zoom aqui nessa imagem que essa caçamba aqui ela também já está rente ao chão agora há um detalhe interessante que eu vou mostrar para vocês é o seguinte muitos entram em contato com nós muitos ficam na dúvida e perguntam exatamente o seguinte como é que eu vou saber se a minha caçamba ela está nivelada ou não isso é o que nós vamos descobrir agora olha só que interessante vou dar um zoom aqui e você vai observar o seguinte nós temos aqui a case 580N nós temos aqui a case 580M o vídeo que eu mandei para vocês foi dessa retro de cavaleira case 580M tá? e aqui nós temos uma outra retro de cavaleira cabinada tá? da nova série M é um detalhe interessante que vocês precisam ver deixa eu botar você daqui do lado na telinha pronto que é exatamente o seguinte observe bem essas duas caçamba o que vocês já podem observar logo de cara de diferença aí as cores uma tem dente e a outra é lisa ótimo perfeito uma tem dente e a outra é lisa ok agora você vai ver que essa máquina aqui que possui dentes se você for com ela nivelada no chão no asfalto você vai sair pegando o asfalto e você vai deixando a marca dos dentes não asfalto já isso vai acontecer com a a a reta de cavadeira aqui com apenas a lâmina tá? então eu tô falando isso aqui pra vocês pra vocês ficarem cientes de que há uma diferença né? isso é quando vocês podem fazer o trabalho isso conta muito por quê? vocês precisam saber como identificar se a caçamba está nivelada ou não vocês estão vendo essa setinha aqui? essa setinha mostra exatamente isso aqui que vocês estão vendo e aqui nós temos três situações vou jogar vocês aqui pro canto de novo três situações que mostram exatamente essa situação olha só o posicionamento dessa máquina aqui olha só a caçamba como é que está eu vou dar um zoom pra melhorar pra vocês tá? observe eu faço uma pergunta pra vocês a caçamba está nivelada fechada ou ela está emborcada? emborcada 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 exatamente dessa forma eu pego o material eu carrego o material ou eu cavo o material? cava eu vou cavar dessa forma eu estou escavando dessa forma eu estou afundando o balde no chão então se vocês entrarem num material dessa forma vocês vão fazer buracos não sei por onde vocês moram mas onde eu estava morando aí no Brasil é alguns lugares infelizmente né os mudadores pegavam lixo e jogavam ali perto de um poste perto de um canto terreno baldio e quando eu vi a máquina da prefeitura para poder limpar o que ela faz? ela deixa a caça nivelada e emborca um pouquinho para quê? para poder pegar tudo para poder pegar todo o lixo e cada vez que vai fazendo isso vai fazendo o que? vai afundando 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 e ali quando chove quando não tem lixo ali já fica uma bacia de água uma bacia de sujeira aí pronto virou o ponto em que todo mundo vai jogar lixo ali aí todo mundo começa a jogar lixo todo mundo começa a deixar o material lá e acaba que fica daquele jeito então emborcado você não obviamente você vai cavar né você vai pegar material mas dessa posição você vai cavar o chão nós não queremos cavar o chão então observe bem agora essa imagem aqui como está a caçamba? nivelada a caçamba ela está nivelada né você vai observar que a caçamba está nivelada então dessa forma eu vou entrar no material eu vou pegar o material né vou pegar e depois eu vou fechar a caçamba agora essa posição aqui como é que ela está? emborcada nivelada ou fechada? fechada fechada se eu entrar no material com a caçamba desse jeito eu vou pegar o que? história eu vou pegar dentro entendeu? eu não vou pegar nada então vocês precisam saber identificar como a caçamba está nivelada ou não eu estou mostrando na retroescavadeira case vai ter a retroescavadeira do treinamento e exatamente isso aqui que vocês vão observar quem tem a pochila já se não viu depois vai ver na página 30 lá no final que é isso aqui esse aqui é o ponto e esse aqui é o móvel ou seja conforme você faz a movimentação com a caçamba ele vai pra frente ele fica nivelado ou vai pra trás então se essa parte móvel ela está pra frente significa que a caçamba está emborcada aberta agora se essa parte aqui ela está nivelada com a parte fixa significa que a caçamba está o que? nivelada agora se essa parte ela está para trás significa que a caçamba está o que? emborcada fechada emborcada para trás do nível fechada nível nível nivelada para frente do nível emborcada então dessa forma vocês vão saber como entrar no material dentro você vai saber se a caçamba está nivelada ou não então é importante vocês saberem disso agora gente isso que eu estou mostrando pra vocês é na reta de cavadeira case agora se for na caterpila olha só como é que é na caterpila na caterpila eu quero que vocês imaginem vocês sentados agora na reta de cavadeira eu quero que vocês pensem da seguinte forma vocês estão sentados ali na reta de cavadeira e agora eu quero que vocês pensem que vocês estão segurando o volante e vocês estão com o seu pescoço assim de lado olhando para a direita e aí ele tem o braço de elevação da reta de cavadeira e aí vocês estão olhando exatamente essa linha verde essa linha verde é o nivelamento da caçamba é aqui que vocês vão identificar se a caçamba está nivelada ou não só que aí você vai ver que a parte móvel está pra baixo vocês vão ver que a parte móvel está em cima e vocês vão ver que a parte móvel está depois do nível então aqui vocês vão ver quando ela está nessa posição pra baixo significa que ela está na posição de você fazer o que? de você emborcar tá? se vocês estão com ela nivelada está no nivelamento e se ela está pra cima significa que ela está fechada tá? falei do outro modo emborcada né? no caso emborcada aqui emborcada nivelada e aqui fechada então de novo pra trás está fechada tá bem? no meio está nivelada e quando está acima do nível ela está emborcada nós deixamos essa foto aqui nessa posição aqui apenas pra vocês observarem que a máquina ela pode ficar com a caçamba assim nessa posição que aí é outro ponto que eu quero falar pra vocês quando vocês forem fazer um trabalho com o retro e tiver que estabilizar o equipamento numa totalidade preste bem atenção você pode deixá-la emborcada ou você pode deixá-la nivelada quando você deixar emborcada em uma descida descida então a parte de cima dela ela vai funcionar como uma trava e vai impedir com que qualquer dedo a máquina desça porra abaixo agora se você deixar a máquina com a caçamba nivelada e você levanta o pató e você perdeu o retro ali a máquina vai fazer o que? ela vai deslizar e aqui vai deslizar entende? então por isso que aqui nós precisamos ter esse controle tá? né? pergunta até aqui tudo tranquilo? tá beleza então então vou avançando aqui e agora vou mostrar ali da parte traseira que eu estava falando pra vocês como encher ali o caminhão e vocês vão observar que é um detalhe muito interessante que eu vou dizer pra vocês que é exatamente o seguinte é quando vocês estiverem fazendo um trabalho com o retro uma esquivação que nem o meu amigo Rodrigo estava falando estava perguntando sobre nível de altura pra poder deixar a máquina do patolado não aqui quando você for posicionar o caminhão há uma diferença a Rodrigo Escreve e todos os outros amigos que estão assistindo esse vídeo aí os que estão longe os que não são é que quando você está fazendo uma escavação e não tem caminhão você vai poder jogar o material meio do lado só que quando você joga o material do lado você não vai jogar exatamente ao lado da bala por quê? porque se você joga o material exatamente ao lado da bala correrá o risco do material fazer o quê? cair pra dentro tá? então o que que você tem que fazer? você tem que manter uma margem de pelo menos de 50 centímetros né? isso que eu estou falando gente dependendo do local dependendo dos espaços que você tem por exemplo rua é de mão dupla carro vai carro vem carro vai carro vem não tem caminhão pra jogar o material tem que jogar o material em um canto também joga o material no meio da rua ou você vai jogar o material na calçada? na calçada? na calçada exatamente só que aí meu amigo Rodrigo você tem que tomar muito cuidado porque quando você jogar o material na calçada e você deixar o material aí por estar no muro de alguém esse alguém pode chegar no meu muro todo aí então você tem que saber onde despejar o material não é apenas pegar e jogar pegar e jogar pegar e jogar você tem que saber onde deixar o material exatamente pra evitar problemas de ah o pessoal vem e trabalha aí e aí sujou deixou tudo sujo aí do jeito que está e agora quem é que vai pagar quem é que vai consertar tá entendendo isso aí é muito importante saber exatamente isso agora se tem um caminhão como você vai posicionar o caminhão você vai posicionar o caminhão de uma forma que ele fique exatamente alinhado de frente com a máquina ou seja na frente da máquina está pra lá a frente do caminhão está pra lá porque isso tá isso eu vou falar pra você é obviamente tendo a possibilidade de fazer isso por quê? pense comigo isso é muito importante agora preste bem atenção no que eu vou dizer você está me cavando jogando no caminhão você vai começar de trás pra frente por quê? de trás pra frente muito simples conforme você vai terminar vai chegar um momento que você não vai conseguir me cavar mais vai ter que puxar a máquina vai ter que andar com a máquina certo? e quando você tiver que andar com a máquina como você encheu a parte de trás do caminhão agora você andou um pouco mais agora você vai jogar longe no meio entende? e quando você chegar em um ponto que você não conseguir escavar mais você vai ter que andar com a máquina e aí você vai fazer onde? jogar na frente então dessa forma o caminhão ele só vai fazer o quê? andando pra frente na medida do possível tem situações em que o caminhão ele nem chega a sair do lugar por quê? dependendo do nível de profundidade da bala que você está cavando você está tirando e jogando tirando e jogando tirando e jogando e aí você vai conseguir preencher o caminhão no todo até a forma que eu dou pra vocês uma coisa que o motorista não gosta muito é de vem pra cá vai pra lá anda mais agora vem mais isso vem mais aquilo pá 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 ele quer parar o caminhão e quer sair do lugar quando estiver completamente cheio tá? e agora eu vou dar uma outra dica importante pra vocês isso aqui é muito importante vamos lá você tem duas formas de fazer com que a retroescarbadeira se movimente através do sistema de reversão ou através de empurrar a máquina com o reto quem aí já viu alguém empurrando uma retroescarbadeira assim? quem já viu? já viu? Clebson já viu? Rodrigo já viu? já 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 então o que que acontece? duas opções essa primeira opção que eu vou dizer pra vocês é a operação mais segura entendo como é que é? terminei de fazer escavação e agora não dá pra escavar mais agora eu tenho que andar mais com a máquina pra poder continuar a escavar então o que que eu vou fazer? vou levantar as pontas vou recolher o retro vou girar no assento vou destravar o freio de atornamento vou colocar na marcha e vou colocar o sistema de direção pra frente e vou andar mais um pouquinho depois que andar mais um pouquinho eu vou andar no equipamento abaixar a caça na dianteira deixar o deletor no neutro o deletor de faixa no neutro girar o equipamento pra começar a escavar novamente agora isso tudo pode ser feito de uma forma tão simples que é só você fazer o seguinte levantando a caça na dianteira com a sua mão mesma direita com a sua mão esquerda porque aqui você tá de frente pro equipe de frente pro retro você fica com a sua mão você vai puxar ali o comando do joystick e a caçamba vai levantar o suficiente para o pneu estar no chão com o retro tem que ter mais empurrando jogos dois pro frente de uma forma combinada que vocês vão ver na aula prática e assim vocês vão sair empurrando o equipamento e aqui o retro ele já vai estar posicionado exatamente de onde você terminou a escavação e de onde você vai continuar a escavação então é só o perigo de caraca eu andei muito ou então eu andei pouco então você faz esse tipo de operação e aí você vai parar exatamente de onde você vai exatamente de onde você parou é claro que isso tudo são técnicos e são coisas que vão ser no dia a dia são situações que vai acontecer no dia a dia eu sempre falo para todos né eu quando comecei a trabalhar isso aqui eu não me vergonho de falar isso quando eu comecei a trabalhar a gente a primeira vez que eu fui fazendo uma escavação com retro eu atolei a máquina atolei a máquina não tem vergonha de falar isso e atolei a máquina de uma coisa tão simples tão miúda tão pequenina atolei e qual foi a minha reação chegar para o operador mais antigo e falar assim olha campeão cara atolei o equipamento ali cara me ajuda a tirar né e ele fala olha eu vou fazer o seguinte eu não vou tirar o equipamento eu vou te ensinar a sair daí então a gente vê a diferença né porque tem pessoas que vão falar uma coisa para vocês eles vão chegando eles de crédito mas você não fez curso você não aprendeu tudo lá então vai lá sai daí você não fez o curso você não tem curso você não tem o certificado você não tem a carteirinha então sai daí essas pessoas são pessoas arrogantes são pessoas que acreditam que não precisam passar por uma sala de aula só que eles se esquecem que ele sentado atrás do volante e alguém falando com ele ensinando ali é uma sala de aula ele se esquece e um dia ele tem que aprender ele não nasceu sabe então eu quero que vocês entendam que a humildade é o cartão de visita de vocês a humildade é o cartão de visita cartão de visita cartão de entrada para vocês ficar e aqui eu vou falar algo para vocês vocês vão encontrar gente pessoal que vão gostar de vocês mas vocês vão encontrar gente que vão detestar vocês vão odiar vocês vão com a sua cara agora eu te pergunto o Cresco isso é somente na construção civil ou isso é em qualquer lugar é em qualquer lugar qualquer lugar nós vamos encontrar agora gente para avançar aqui eu preciso passar para vocês o seguinte falei para vocês a partir de ontem vocês já assistiram o vídeo mas eu tenho que falar aqui para poder deixar registrado e é muito importante vocês terem que se cuidar outra coisa que eu vou falar aqui para você é isso aqui preste atenção aqui ela está enchendo o caminhão e você vai observar que ela está exatamente aonde aqui no limite você vai ver que ela está aqui pegando aqui junto gente aqui ao pneu e despejando o material agora aqui vai uma dica muito legal que eu vou passar para vocês eu vou avançar aqui nessa nessa imagem e o comando da reta de cavadeira que vocês vão pegar que é a reta de cavadeira que é isso e aqui vocês estão vendo que nós temos o comando do joystick e esse botãozinho vermelho ele é o botão da do neutralizador da transmissão o que que acontece e todos os nossos amigos se vocês pressionarem esse botão é como se vocês estiverem pinzando uma embreagem de um carro vocês vão apertar esse botão e vocês vão acelerar a máquina não vai ganhar velocidade ela vai ganhar rotação e nisso que ela vai ganhar rotação e você está levantando a caçamba e a caçamba vai levantar mais rápido entende? a caçamba vai levantar mais rápido para você poder despejar o material só que o que eu vou falar para vocês aqui é uma dica que quando vocês começarem a operar vocês vão tendo nisso aos poucos mas já estou falando para vocês o que vai acontecer quando vocês forem encher o caminhão e vocês vão lá chegar perto do caminhão vocês vão usar o sistema de direção para botar no neutro para quê? vocês vão bater no caminhão porque se vocês deixarem o sistema de direção para frente pisar no freio e ficar acelerando você está forçando a transmissão para frente se por acaso eu poderia esquecer e tirar o pé do freio com o sistema de direção para frente o que a máquina vai fazer no caminhão? diz aí como é? não entendi vai bater o Clebson já respondeu se você está com o pé no freio e você está com o sistema de direção para frente e você está ali acelerando para ganhar rotação para levantar caçando e você tira o pé do freio e está acelerando a máquina vai andar para frente ou seja a máquina vai andar a máquina ela simplesmente ela vai e você vai estar pisando no freio mas quando você tirar o botão tirar o dedo do botão e acelerar com o sistema de direção para frente mas isso vai ser o que gradativamente e aqui vai mais e aqui vai mais